Boa noite pessoal, passando aqui para desejar um ótimo domingo, um ótimo final de semana, um ótimo domingo amanhã para todos, um domingo abençoado, um começo de semana abençoado e é isso gente, vai ter bastante novidade aqui no canal, fiquem de olho, tenho alguns vídeos ainda para gravar para vocês, então aguardem e quero agradecer o carinho de todos que eu tenho recebido, muito obrigada, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!